Doutora Rosa Cardoso, Cupero Ivar, pessoal do plenário, minha saudação. Bom, meu nome é José de Menezes Cabral, nascido em Quixadá, Ceará, fiz parte do primário no ginásio Valdemar de Alcântara, servi o tiro de guerra 35 na minha cidade, fui balconista e auxiliar de enfermagem na construção do açude Rosado Lisboa e depois a minha família saiu para morar em Goiás e eu fiquei no município e posteriormente vim para São Paulo. Aqui fui operário da Godia, da São Paulo ao Pargata e fui balconista de bares. Entrei na Força Pública como soldado em 18 de abril de 1960, fui a sargento concursado, sargento escrevente, em 23 de setembro de 1963, oficial nascido na tropa em 18 de 4 de 1986 e passei para a reserva em 18 de setembro de 1990. Sou bacharel em Ciências Políticas e Sociais, sou professor de História, Geografia e Sociologia há mais de 30 anos e pertenço ao coletivo dos militares da resistência democrática contra a famigerada ditadura de 64. Em 1964, com a decorrência do golpe de Estado, nós atuávamos junto ao clube dos subtenentes sargentos, hoje a Associação dos Subtenentes Sargentos, aliás, Centro Social dos Sargentos, onde o Pedro Lobo era o nosso ícone, era o tio de Ricardo Justino e formamos o nosso coletivo ideológico, embasado nas tendências do PCB e nós temos duas vertentes do nosso coletivo, uma posteriormente aderiu à luta armada e outra partiu para a conscientização, organização e mobilização social. Eu sou um desses, desse processo de mobilização social. Tenente Paz, senão foi preso do ICOM barbaramente, eu não cheguei a ser preso, estava só aguardando o dia para ser, mas na decorrência do falecimento de Manuel, o fiel filho, Herzog e José de Almeida, houve o tranco que a transferência do general Dávila daqui do 2º Exército, as coisas melhoraram no campo da tortura, nas prisões. Então, nós, em 1968, nós nos organizamos, estruturamos um movimento programático junto ao Clube Subtenentes Sargentos e visando a ocupar a associação. Paralelamente, os companheiros do Centro Social dos Cabos de Soldados, liderados por Aureazio Werneck, Câmara e Zacarias Freire, nós formamos esse coletivo e tentamos ganhar, através do voto, essas duas entidades. Mas, nós lá do Clube, nós tivemos uma derrota, em razão de fraudes que ocorreu na apuração, que posteriormente foi apurado, e ficamos continuando a nossa luta. Em 1970, nós assumimos a diretoria do Clube dos Subtenentes Sargentos, e, a partir daí, liderado pelo Tenente Paz, nós aplicamos praticamente um choque de gestão na associação. Criamos um departamento de ensino, onde criamos o IT, o Instituto Tiradentes de Ensino, e o Teatro, um corpo de teatro. O Instituto Tiradentes de Ensino, a gente visava também formar uma universidade, uma faculdade. O objetivo era um curso supletivo, de primeiro e segundo grau, dado a carência de nosso pessoal não ter acesso à universidade, o preço era convidativo, e, em decorrência daí, vários companheiros, o Galgaro, a USP, a PUC, principalmente a Fundação Getúlio Vargas, que foi, assim, uma esperança muito forte dentro do nosso projeto, dentro da nossa ação programática, dentro daqueles três focos, daqueles três eixos, conscientização, organização e mobilização social. O Instituto Tiradentes de Ensino, nós tivemos em torno de 1.800 alunos, lá nos três horários, manhã, tarde e noite. E o teatro, duas a três vezes por dia, obedecia também as conotações ideológicas de esquerda. Os professores do IT foram todos buscados junto à Universidade de São Paulo, pessoas ligadas à esquerda, e o pessoal do teatro, idem. Então, nós promovimos uma série de palestras, junto aos nossos alunos, conscientizando o pessoal espelhado em lutas do passado, as lutas nativistas, nossos movimentos, as revoluções nacionais, a questão racial, o problema do índio, a origem da polícia militar, que tem a sua origem somente conservadora e autoritária, destinada a prender índios, posteriormente negros. Então, a gente batia de frente tentando desintoxicar, cultural, aquela gente, o pessoal da escola e, consequentemente, o pessoal das casernas, dos quartéis da polícia militar, da força pública e, depois, polícia militar. E tinha várias, dentro desse ciclo de palestras, nós tínhamos o problema das questões sociais, movimentos rurais, ligas camponesas, sindicalismo, revoltas nacionais, criação de uma polícia cidadã, a gente sempre personíssima, polícia competente, a revogação do draconiano do regulamento disciplinar, que era um paraíso de torturas, aquela coisa, ela evitava que o homem pensasse. O regulamento draconiano da polícia militar, ela simplesmente proibia o homem pensar, era mais rígido do que os regulamentos disciplinares das Forças Armadas. Então, a gente, programaticamente, nós entramos nessas questões, e tentando impregnar o que nós chamamos de disciplina consciente. Uma disciplina que o militar, nós estamos aqui, militar, não sei se tem da Marinha e da Aeronáutica, a disciplina consciente é aquela que o militar, ele é dono do seu destino, ele sabe o que faz, então não há como alguém cobrar dele, e engrandece o cidadão, porque ele não é um tom tom acute da vida. Então, nós, como militares da polícia militar, a gente valorizava o homem militar e contestava o militarismo exacerbado que existia. O militarismo exacerbado, porque o homem tangido pelo militarismo exacerbado, ele era mero objeto da repressão. Ele se especializava cada vez mais na repressão aos vários setores em que a polícia atuava. O operário, nas greves, estudantes e assim por diante. Não havia diálogo, como hoje começa a aparecer o diálogo, antes da invasão e do cacetete com ele. E visava também a supremacia do poder civil sobre o poder militarista. Repetindo, sempre valorizando o homem militar, no sentido que ele fosse desintoxicado das mazelas das legislações autoritárias e passasse a ser um cidadão dentro dos quartéis condizente com os princípios democráticos e do direito. Nós abrimos uma frente visando aproveitar no oficialato os subtenentes, sargentes, cabos e soldados portadores de curso superior. E a resistência foi medonha. Avisava os comandantes que a polícia militar não precisava de doutores. E isso deixava... E a gente sabia, diante dessa implementação do IT, dessa escola que nós implementamos lá, que a coisa não era assim. O pessoal estava cedente de acesso aos conhecimentos técnicos e científicos. ao universo universitário. Todo mundo queria chegar, queria ser promovido, não por matar alguém, furar, dar três tiros, ser herói, mas queria por mérito, através do ensino, da ciência, da tecnologia. Essa era uma das nossas lutas, a nossa visão, que nós conseguimos impregnar isso junto ao Centro Social do Subtenente Sargento e, por conseguinte, se estendia ao Centro Social dos Cabos e Soldados, que o núcleo ideológico de esquerda era o mesmo. Nós tínhamos como costume fazer denúncias sobre a arbitrariedade dos nossos companheiros. Transferências cruéis, o cidadão ficava distante da família, com duplicidade de despesa. Então, havia as denúncias. E as denúncias nós não poderíamos fazer, porque seríamos presos. Então, nós recorremos a um companheiro nosso, de saudosa memória, o deputado Antônio Resc, que ele é quem levantava as nossas bandeiras na tribuna desta casa. E são muitas. Tudo isso que eu acabei de falar, o Resc, não só ele, mas ele usou a inteligência tão interessante, que ele fazia uso de outros parlamentares de partidos diferentes. No começo, eram só dois, MDB e Arena. Mas, depois, melhorou a coisa. O teatro era interessante, porque a gente reprisava as palestras ocorridas nas salas de aulas, o teatro, com peças de enfoque, com peças de enfoque ideológico de esquerda, peças como Morte e Vida Severino, o Panorama Visto da Ponte e outras obras importantes que consegue. O teatro tem uma grande vantagem, que ele levanta o astral do ser humano, ele levanta o astral, ele assiste uma peça e sai contando a história, sai discutindo. Então, pelo teatro, nós fizemos um papel altamente relevante, entendemos, e foi uma das coisas muito importantes que a gente implementou num momento de extrema dificuldade, perseguições, pressões para todo lado, e assim por diante. Então, esses três eixos que nós implementamos, que é a conscientização, a organização e a mobilização, tivemos, com certeza, um papel importante, e projetou reflexo altamente positivo no bojo da corporação, razão pela qual que os comandantes não suportavam essa situação, mesmo porque lá, que iam fazer palestra, era um nosso pessoal ligado à esquerda, o Antônio Hesse conduzia, além do Hesse, eu vou falar, mas é verdade, o Gold atuava na área federal, transmite, não sabe que ele era do Partidão na época, e as coisas ocorriam com certa dificuldade, mas dentro de uma programação bastante significativa. O voto dos cabos e soldados, naquela época, o sargento só podia votar, mas não poderia ser eleito. Nós tivemos um diretor da Associação Subtenente Sargento, o Subtenente Heraltios, foi eleito vereador, tomou posse e exerceu o mandato. Depois, foi eleito deputado estadual, não tomou posse, porque o sargento só podia votar, mas não poderia ser eleito. Então, essa luta era uma luta nacional, era uma luta nacional de cabos e soldados, policiais e militares e das Forças Armadas. Nós participamos, o Paz e o Zacarias Freire, o presidente do Centro Centro de Cabos e Soldados, assinamos o manifesto e acompanhamos nas comissões de condições de justiça da Câmara e do Senado, até que foi, ultimamente, mais recentemente, cedido a esses excelentes profissionais brasileiros, o direito de votar e ser votado. Já temos saudade do deputado federal, esses agentes são infinidades. Mas queria lembrar que, antes da nossa luta, de nós estruturarmos o nosso coletivo ideológico de luta, nós já havia, antes do golpe de Estado, nós já havíamos, nós já estávamos nos organizando, participávamos das reuniões do Teatro Paramon, nós participamos dos comissos lá da Central do Brasil, aliás, o nosso presidente, Ricardo Justino, logo que chegou da Central do Brasil, lá daquele famoso comício, comício de apoio a João Goulart, ele foi preso. Então, a nossa luta é antiga, só a partir de 1968, nós realmente estruturamos a nossa ação política programática. Então, porque é tanta coisa, a gente tem que saltar por cima. Nós também incursionamos em outras áreas também. Por exemplo, na imprensa, a imprensa dominada pela mídia de direita. nós conseguimos, não tinha outra alternativa, difundir os nossos projetos, não só para São Paulo, mas para os outros estados da federação. Nós conseguimos um amigo, estou com o nome dele aqui, mas não vou falar, não sei se seja necessário, do jornal Diários de São Paulo, Diário Popular, que conseguiu uma coluna para defendermos, difundirmos os nossos projetos. O Tenente Paz, e um companheiro nosso saudoso, a memória do Bahia, escreveu semanalmente, difundindo as nossas bandeiras. O Estadão, por incrível que pareça, através de um companheiro que era editorialista da revista Manchete, depois passou a ser um dos editores do Estadão, sentindo a nossa luta, a necessidade de fusão, fizemos amizade com eles em alguns churrascos que fazíamos, e ele conseguiu em torno de três editoriais no Estadão, defendendo as nossas bandeiras. Naquela época era difícil, o Estadão já extremamente conservador, mas conseguimos isso aí. Foi um salto de qualidade. E nós difundimos para todas as associações das entidades congêneres dos Estados do Brasil. E teve grandes repercussões no Ceará, em Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul. Atuamos no magistério estadual, principalmente na greve geral dos professores, que teve uma ativa participação, e na elaboração do Estatuto do Magistério, onde o Paes foi autor de várias, umas dez emendas e a maioria aprovadas. No mundo sindical, nós tivemos uma quase trombadinha ideológica. O sindicato dos macineiros estava em processo eleitoral, era um dos companheiros do Partidão, ligado, mas nós tínhamos um companheiro nosso também, de esquerda, e que se candidatou e pediu o nosso apoio, e nós apoiamos. Em dado momento, um dos dirigentes, ligado a Antônio Resch, nos falou que o negócio de eleição, por eleição, nós iríamos perder. teríamos que escoltar as urnas de onde se vota até a apuração. E nós montamos um processo, escoltamos as urnas, e o nosso companheiro venceu as eleições. Mas depois, não deu continuidade, teve que se delugar para os mestres. Na greve geral dos metalúrgicos, nós fizemos um movimento muito grande na Zona Norte, na agariação de alimento para os operários presos, que se encontravam presos. Nós arrecadamos 7 mil quilos de alimentos na Zona Norte, de casa em casa, bares, alguns bares, pedindo arroz, feijão, e conseguimos em torno de 7 mil quilos de alimentos. Greve de 79? Exatamente, na greve de 79. No bairro de Tremebé, Mandaki, Jacanã, outro florestal, Lausano e Paulista, conseguimos esses alimentos incríveis. Barro Branco. Foi uma aceitação assim, apaixonante. A gente falava, nós estamos pedindo alimento para a família dos operários, do ABC, e o pessoal dava arroz, feijão, dava dor, coisa realmente fantástica, foi uma contribuição fantástica. Gabriel, fala para o Tenente Paz, e a gente vai ter na porta se identificado com o sargento. Ah, está certo. Aliás, você, às vezes, ia fardado, não é? Não é isso. Repete. Repete o que ele falou para gravar. Ah, sim. O Tenente Paz disse, é para afirmar aqui, que nós nos identificávamos como militares, como sargentos, ao pedir alimento na casa dos cidadãos da Zona Norte. Nós queremos lembrar, companheiros, que o maior índice de resistência da ditadura dentro das categorias sociais, nós pudemos orgulhar e afirmar que foi a de militares, de soldado a general. Não existia essa coisa entre nós de defender só para soldados, só sargentos, direitos, para oficiais, etc. Então, como nós só tínhamos coronel, mas nós a luta era nacional, era militar, então era de soldado a general. Aliás, o meu líder aí, o meu professor, o Lobo e Pitoli, me assessoraram nessa área aí. O elevado número de militares, de soldado a general, foram perseguidos, presos, torturados, exilados, banidos e mortos sob torturas. Esse pessoal, a gente tem uma mágoa, porque, como falou o Paes em discussão, nós temos um comitê, um basinho, um ponte da Zona Norte, o Bardo Cardoso, na Avenida Santa Inês, ele disse que nós fomos mortos duas vezes. Fomos mortos porque cortaram a nossa liberdade e muitos dos companheiros faleceram sob tortura. E somos mortos também porque a história nos esqueceu. Mas ainda bem que surgiu a Comissão da Verdade. Ainda que temos o Adriano Diogo, temos o Paulo, a Dra. Rosa, esses heróis da resistência brasileira. Com permissão, em 1975, foram presos de uma só vez 104 militares da nossa área pela famigerada Operação Radar. Estima-se que seriam presos em torno de 400 companheiros. Então, observem, companheiros, o nosso estado psicológico que a gente se encontrava. Via companheiro preso, via da nossa vertente. Companheiros mortos e presos pela ala da luta armada. Então, mesmo porque a gente não conseguia esconder esse estado psicológico turpou total e terror às nossas famílias. Isso porque a mulher é considerada o animal mais inteligente do planeta. Ela capta sem você falar o que está ocorrendo com você e transmite aos filhos o que está ocorrendo com você. Então, a gente sentia isso. Porque nós tínhamos também psicólogo, psiquiatra na nossa luta. Então, é complicada a coisa. Aí vem o terror, que nós chamamos o grande terror no nosso meio, o terror psicológico. Eu trabalhava na primeira sessão do Estado-Maior e eu sou testemunha de um contingente de mulheres bonitas adentrarem ao quartel-general. E lá se dirigia, felizmente o rapaz é falecido já, mas elas eram treinadas para visitar o nosso pessoal, o pessoal de esquerda mesmo, que era o nosso pessoal e de quem estivesse sobre a suspeita da gestapo, cabocla, tupiniquim, como diz o paizinho. Então, essas jovens, representantes da Avon e das lojas Piranhas, alguém deve se lembrar das lojas Piranhas, vender carnê, lojas Piranhas e vender perfume na Avon. Muitas dessas pessoas eram funcionárias civis ou geralmente policiais militares, já tinha mulheres já na polícia militar. E visitavam. Na minha casa, por exemplo, sumiu os livros mais interessantes que eu tinha. Primeiro sumiu o Capital, depois sumiu um livro de Max Weber, um outro de Malinovski e surgiu uma coletânea da Revolução Francesa e sempre quando apareciam essas beldades lá vendendo avô ou o carnê da Piranha. Bom, as nossas famílias eram submetidas também a humilhações. Postar os veículos ao lado das nossas casas ou em frente aos famosos fusquinhos brancos e azuis. De lá saiam pessoas e começavam a manusear a arma. Isso ocorreu com a minha casa várias vezes. Além disso, eles recolhiam o nosso lixo, o lixo das nossas casas para observações, análise, por exemplo. Outras vezes pegavam a papelucha que tinha no lixo e às vezes pegavam já o lixo e lá conduziam dentro do carrinho e sumiam. Isso ocorreu comigo, com o pai, com certeza com o Louco, com o Pitoli, etc. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A Melinha até veio me chamar a atenção, estava prestando, não queria interromper. Esse negócio dessas moças que vendiam produtos, quais eram as duas empresas? Era a Loja Spirane e a Avon. E a Avon. Quando aconteceu isso? Isso ocorreu em torno de mil e sessenta e... Acho que foi sessenta e nove e setenta, setenta e um. A P2 já existia? Ah, sem dúvida. E bem estruturada a P2. Agora, essas empresas eram disfarce da P2 ou eram as empresas tinham produtos, tinham catálogos, os produtos eram entregues? Eu acredito que seja manipulação do P2, manipulação, porque é impossível você entrar num quartel para vender produtos sem autorização no mínimo do oficial de dia. Imagine elemento do Estado maior, né? Mas, senhor, a pergunta é a seguinte, o senhor acha que essas empresas contribuíam com esse grupo de investigação interna da Polícia Militar? Mas não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. porque uma grande contribuição que vocês podiam dar nessa audiência que está no bojo da militarização e que é uma caixa que ninguém consegue abrir é a P2, né? Porque eu queria até que o senhor pudesse, eu sei que o seu depoimento está todo escrito, estruturado, eu não vou quebrar essa estrutura, mas, e agora com essas novas lideranças políticas que estão se elegendo, falando da importância de ter combatido a ditadura, da rota, do escudo da rota, essas lideranças que vêm aqui, meio em São Paulo, na linha do Bolsonaro, depois eu queria ver se até o fim da audiência o senhor e os outros dois depoentes, esses grupos de extrema direita que estão se formando, esses grupos anticomunistas, então eu queria que o senhor prosseguisse, mas então o senhor acha que essas empresas contribuíam efetivamente fornecendo seus produtos e tudo mais, né? Exatamente, infelizmente eu não posso mostrar, aprovar assim de imediato, mas era dirigida, era conhecimento da cúpula, da cúpula da corporação, o Estado Maior, estou falando do Estado Maior, né? Aliás, nem o comandante Aavei não tem tanto poder quanto o Estado Maior tem, né? Continuando aqui, nós eram orientados nossos companheiros, estou dentro do terror psicológico, para que militares, sargentos, cabos de soldado não entrassem em contato conosco, então sargento Paz, sargento Cabral, não entrassem em contato, isso era ostensiva, porém, a nossa luta era grandiosa, ela projetou reflexos conseguintes, altamente positivos dentro da tropa, quando nós criamos o hito e o teatro, teatro como ação motivadora da conscientização e o hito através das palestras de gente responsável e competente que a gente conseguia, não só os nossos professores, como convidados especiais, né? Então, existia essa orientação não só aqui, mas era definido nas 27, na época 26, na Unidade da Federação, né? Os Estados brasileiros, as polícias militares, juntas, as entidades de classe, por exemplo, lá na Associação, tinha um andar que era alojamento pessoal do interior, mas especialmente outro estado que vinha com os familiares fazer tratamento, São Paulo, aliás, foi criado pelo Tenente Paz, aí, como presidente, né? E ele será alojado gratuitamente lá no nosso alojamento, na Vinda Cruzedo do Sul, no sétimo andar, no sexto andar da sede, né? E, mesmo assim, nesse ato, assim, de benevolência, procura de tratamento de saúde, grande número desse pessoal era orientado não se alojar na Associação de Subtenentes Sargentos, né? Esse companheiro nos dava conhecimento de que era orientado pelo seu ex-comandante para não entrar na central, no Sindicato Vermelho do Sargento. Era o termo que eles... Isso aí, essa filosofia é desde 64, né? Quanto tempo o Tenente Paz dirigiu a... Foi de setenta, o Paz dirigiu setenta de... De setenta ou oitenta, exatamente. De setenta ou oitenta. É. O... As transferências cruéis eram um negócio assustador, né? Porque o Tenente Paz teve em torno de cinquenta transferências no interior de São Paulo. Ele chegou a ter cinco transferências numa semana. Ia para um lugar, ia para outro. Ele, como sargento, ia subir de saudade. Havia até uma inversão na disciplina, né? Eu tive oito transferências, mas eu achei que foi muito. Essas transferências é altamente perversa, porque a maioria, aliás, um grande número por conveniência da disciplina, sem você praticar ato da indisciplina. No meu caso, quando fui para Marília, terra do Paulo, eu e mais, o Paz e mais 40 companheiros foram transferências em um dia só, deixando a família aqui com problemas, idade escolar, as crianças, nós passamos a ter duplicidade de despesas, para quem já não ganhar nada, ter duplicidade de despesas, proibido de visitar nossa família, eu e o Paz, por exemplo, fomos proibidos de visitar. Eu estribuquei lá, ainda bem que a terra do Paulo, o professor Paulo, é um modelo de, mesmo na ditadura, nós tivemos apoio, eu tive apoio de elementos lá que eu nunca conheci, companheiro da Polícia Militar, porque eu ia morar no quartel para fazer uma economiazinha, ajudar a família, e o comandante proibiu, você está encomendado, coronel Dorival, você está encomendado, você, só não colocamos o P2 em cima de você quando você estiver dormindo, mas até almoçando alguém está te observando, e para onde eu ia e ia alguém atrás de mim, ou como eu tinha alguns pontezinhos lá onde eu almoçava, já tinha gente lá, mesmo eu ia sair a pé, e o pessoal saiu de bicicleta ou de carro. Então, é um negócio impressionante, isso daí, eu particularmente não fui torturado, mas para mim foi um torturado no pau de Arara, mas foi uma cultura gigantesca. O senhor acha que o senhor foi observado, quando o senhor reformou? Eu me informei em 90, né? O senhor acha que a P2 vigiou a senhora até 90? Não, o P2 está vigiando até hoje. Até hoje? A absoluta certeza. Parabéns. Eu também. A P2 está até nós. A P2 nos vigia sistematicamente nós. Porque o nosso núcleo, o nosso coletivo, muitos já morreram, já falei que um entrou para a ala da luta armada, o outro ficou na organização contra a imobilização, mas não paramos. Nós não estamos parando, nós estamos convidando o Pedro Lobo e o Pitólio para juntar nós e continuar a luta. E os companheiros que foram vítimas, principalmente contingente aqui da Comissão da Verdade que valoriza. A nossa luta, nós não paramos de reivindicar, de defender bandeiras democráticas, valorizando o homem militar, valorizando a corporação para modernizar e humanizá-la e valorizando a sociedade civil, porque não tem razão a gente fazer uma luta dessas e não pensar no cidadão civil na sociedade. Aí seria um trabalho tipo lamparina sem pavio. Bom, a difusão de outras, já falei aqui, transferências cruéis, essas transferências eram impiedosas, porque no caso, eu, o Paz, mas os companheiros, nós tivemos a sorte de nunca deixar no meio do caminho missões a nós determinadas. O Paz conta a história, eu acredito que eu sou amigo dele, etc., mas é quase impossível um ser humano fazer o que ele fazia nos relatórios da Comissão de Justiça e Disciplina. Eu me tornei especialista em sumaríssima, sindicança e IPM. Então, todas essas emissões que a gente recebia, a gente desempenhava, contento, no prazo determinado, exceto aqueles que a gente tinha que pedir prorrogação. Paz também, mas os companheiros, eu, particularmente, eu sofri uma pressão muito grande de cooptação, para passar para o... a expressão é essa. Você é um cara inteligente, não é ladrão, não é corrupto, por que não passa para o nosso lado? Não fica do nosso lado. Você tem muito a ganhar. Isso aí, mais ou menos, umas quatro ou cinco vezes, eu era chamado numa salinha, ninguém tomava interno, mas fazia uma série de perguntas e essas ofertas do Paz e algumas tomaram interno do Paz. A minha, só falava, tem que abandonar isso aí, comunista não tem futuro. Esse pessoal de esquerda aí são ligados ao terrorismo. Esse era o jargão que a gente ouvia sistematicamente dos companheiros da caserna. o Paz sofreu com certeza três atentados. Um na Zona Norte, que ele poderá explicar melhor, e dois na Zona Leste, quando nós estávamos de frente para o crime do comando de Força Patrulha. Eu sofri duas vezes só, que já foi muita coisa. A primeira foi quando eu saí com a minha família do Hospital da Cruz Azul. Eles racharam as quatro rodas da minha Brasília, e eu disse aquela Vazconcelo, Lise Vazconcelo, e três rodas saíram de uma vez só e a Brasília tombou, ainda bem que foi num posto cheio de saco de lixo. Tive sorte. A outra vez, eu trabalhava no segundo batalhão de choque, eu dei umas aulas lá sobre distúrbios civis, que todo mundo que entra lá tem que dar aula, participar das instruções, etc. E eu saí com material nas sacolas militares, pesado aquilo, passei ao lado da piscina, eu olhei para o lado, não tinha ninguém, aí desceu, olhei qual era a base do Águia Uno, só tinha um helicóptero naquela época, o Águia Uno. Aí não via ninguém, olhei, eu passei assim do canto, quando eu fui, cheguei ao canto, alguém me deu um murro na nuca, eu caí dentro da piscina, com todo aquele material, e afundei. A minha sorte é que a pancada fez com que eu desmaiasse e mergulhei já desmaiado. Depois subi, veio um pessoal que saiu do helicóptero, me tiraram, não tenho a mínima dúvida e me suspeito de que ele fez isso comigo, porque eu não vi, vi para os lados, vi para trás, não vi ninguém, e aconteceu essa coisa esquisita. Provavelmente o camarada estaria na piscina, porque ele já tinha alguns, dois ou três atletas lá, provavelmente deve ter sido isso. Então, para mim, eu considero uma tentativa de morte. Eu queria, para finalizar, dizer que o nosso coletivo não morreu. E faço um apelo aos companheiros, para nos juntar, que nós estamos fundando uma ONG, já nas duas primeiras reuniões preliminares, já denominamos a ONG, e chamará-se de ONG Timoneiros, que visa exclusivamente a repensar as políticas públicas brasileiras. O Estado brasileiro tem que ser repensado. Nós temos ONG aqui, ali, acolá, mas tudo pontual. Um é corduquinha, um é paz, não sei de que, mas repensar as políticas públicas brasileiras, não conheceu a ONG. Então, se nós não formos pioneiros, queremos sermos. Essa ONG, nós pretendemos, de imediato, já elaborar umas 14 PECs, emendas complementares, com vista à Constituição Federal, no que tange, principalmente, à segurança pública, o sistema falido de segurança pública. porque não há como se produzir segurança pública com essas duas coisas esquisitas, polícia militar e polícia civil. Ambas têm a função social de prover a segurança, mas uma prende, outra faz policialmente extensivo, uma começa, entrega para outra, não termina, e além do conflito sistemático que existe entre as duas, que não se entendem. Qualquer jornalista responsável que trata da matéria, sabe que as duas polícias brigam mais do que dialogam. O crime organizado com esse fracasso da eficácia da segurança pública, ele cresce assustadoramente. Nós estávamos conversando esse dia com o nosso grupo e alguém falou, acho que foi o Paz, a segurança pública está sendo terceirizada pelo crime organizado. Nós estamos vendo no Rio de Janeiro as UPPs, apenas parte, tem essa relativa eficácia no provimento da segurança pública, mas o resto da capital, dos morros, das comunidades, estão abandonados e o crime migra de um lugar, estou falando com uma espécie de geografia política, migra de um lugar para outro com a maior tranquilidade, sem nenhuma interferência eficaz do sistema de segurança pública. Mesmo porque a gente defende que quem prende, que detém o delinquente, conclua até o final o processo, como ocorre na Holanda, em alguns estados, os condados norte-americanos, na Itália, principalmente, e assim por diante. Então, essa ONG, nós queremos repensar o Estado e queremos aproveitar a força gigantesca do zero e da resistência democrática. Então, quero... Quero... Assim, e nesse interim, a gente quer abrir freios municipalistas, aproveitando o Parlamento. O Parlamento tem que assumir a luta das reformas do Estado. E essa reforma do Estado não é coisa que nós inventamos, é a nossa herança cultural de lutas, lutas através da organização com o sistema de mobilização e luta armada que não chegamos a tomar o poder. Portanto, nós queremos abrir frentes municipalistas, estaduais, pela Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, o Congresso Nacional e as universidades, porque pouca coisa neste mundo tem eficiência, tem sucesso, se não for discutido no universo universitário. é pouca coisa. Então, nós queremos uma universidade e nós temos aqui especialistas na área e estão convidados para a nossa luta e esperamos sermos vitoriosos. Começamos lutando e vamos ser vitoriosos até a morte. Obrigado. Muito, muito obrigado. Sente-se aqui na mesa que o Ivan vai usar a palavra e o senhor faz o seu pronunciamento, por favor. Por favor, vem aqui. Eu queria fazer uma... Ivan Seixas falando, eu queria fazer uma pergunta ao Capitão Cabral, que é o seguinte. O senhor está falando de atentados que o senhor sofreu, que o Tenente Paz também sofreu e tem um episódio que é muito importante que é com o presidente da associação, que é o soldado Werneck. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor ouviu falar, o que o senhor conseguiu apurar, sabe, ou alguma coisa assim, sobre o assassinato do... execução do... do Werneck e, principalmente, se tem alguma indicação de nomes dos seus autores. Por favor. O Erasil Werneck era o nosso ícone nos debates, um homem que dominava o vernáculo com precisão, tinha uma oratória inflamável e muito competente, conhecia os nossos problemas a fundo. Era um estudioso da segurança pública e dos... também um homem de conhecimento ideológico bastante significativo. Era um homem, dentro da nossa luta, um ícone que a gente seguia e tinha ele como exemplo. Ele foi assassinado em São Paulo e eu não posso falar o nome da pessoa porque vou ter que provar, o cara está vivo ainda e é brabo, o bicho. Mas tudo indica que ele foi morto pela repressão, porque o que se chama clínica do rumor no campo psicológico e sociológico, a gente sabe de algumas pessoas que são citadas como matador do Werneck. Eu não vou falar quem é, hoje era capitão e hoje é coronel, mas todo mundo sabe que ele foi assassinado por oficiais da Polícia, da Força Pública de São Paulo. Agora, a gente está tentando conseguir alguém. Eu estive esses dias no hospital e nem falei o pai de um cidadão que fazia parte da equipe desse cidadão, mas já estado muito precário no hospital da PM e ele, eu fiz, você não tem alguma coisa a falar sobre, se é morto o Werneck, porque é o seguinte, dizem que um desse cidadão se arrependeu e tentou o suicídio, porque soube que era o Werneck, não era, e o Werneck conseguiu duas transferências da mulher dele que era professora para, da capital para o interior, e infelizmente eu não posso afirmar porque o pessoal não sustenta isso aí, mas eu não tenho dúvida que o Werneck tenha sido assassinado pela ditadura, isso daí é ponto passível, mesmo porque fazia, ia fazer alguns dias que ele foi anistiado e ia ser promovido a primeiro sargento e antes de receber a promoção ele foi assassinado com a razão para ele ser assassinado qual seria? Ele estava assim? A liderança, a liderança é inquestionável do Werneck junto a esses movimentos populares, porque ele tinha uma ação muito agregadora e muita eficiência não só em São Paulo mas em todo o Brasil, ele era um homem de muita força no que tange à organização política, nesses três eixos que nós defendemos, conscientização, organização e mobilização. Com certeza ele não ia ficar parado, porque o Werneck foi sempre um cara de luta, ele sempre defendia essas nossas bandeiras. Ele não estava fazendo a apuração de nenhuma das mortes dos companheiros da polícia, não, né? Quem? O Werneck. Não, não tenho conhecimento. Era só a questão da liderança dele. Só a liderança, realmente ele era... Eu acho que foi isso aí mesmo. Teve outra... Ele foi assassinado na frente da casa dele? Ele foi assassinado... Como é que foi? Foi na... Leôncio de Magalhães... Ah, não, na rua... Pai. É Leôncio de Magalhães. É uma travessinha para um posto de gasolina. Eu não tive acesso a um inquérito, mas me falaram... Eu fui até... Falei com os criantes que esteve lá. Dizem que encostaram a C-14 assim no posto de traseira e o Werneck foi morto assim de lado com um só tiro, né? De cima para baixo atingindo, varando o coração. E... O Pai esteve até no local junto com o companheiro nas... Mas se a gente forçar, a gente tem. É provar que a gente consiga alguma coisa, porque... Só que o P2 é infernal, né? Eles fazem um negócio muito bem bolado e dificilmente tem acesso a provas. Que ano foi esse assassinato? O Cisado em 79. Alguns meses após a anistia dele. 79. Alguns meses após a lei de anistia? Exatamente. Faz sentido. Eu esqueci de falar que... O Lobo deve se conhecer bem. Nós tivemos dois sargentos lá do Barro Branco, né? Que um suicidou-se. Era elemento ligado ao nosso grupo, que eram instrutores lá. E outro foi o sargento Batista. Diante de tanta perseguição, ele pegou veneno, deu as filhas e depois tomou e morreu. Diante de pressões sofridas, o Lobo deve se conhecer melhor a coisa do que eu, né? Exatamente. aliás, aliás, eu acho que uma coisa que talvez fosse interessante vocês colocarem, o índice de suicídios e de policiais com problemas mentais que tem, inclusive, no hospital que está lá dentro do Barro Branco, é violento, sim. A ala psiquiátrica é bem considerável o número de pessoas internadas lá e presas que ninguém nem tem condições de acesso, né? Acho que seria interessante se pudesse registrar isso. Segundo o doutor Oessa e o Paz trabalha com ele, tem um contato muito forte com ele, que é o tenente coronel médico psiquiatra, né? O índice de pessoas com distúrbios mentais na ativa chega a 31%, que é um desastre, é o mais alto índice de afetação psicológica em decorrência dos serviços desumanos. 31%? 31%. Isso aí é pesquisa científica. Inclui a questão de alcoolismo ou além disso tem o alcoolismo? Tudo também. Drogas, estresse. Por exemplo, o cara que trabalha no trânsito, aquele apito lá, ele se trabalhar dois anos, fica maluco, né? E o cara que trabalha na rua? Código o quê? O doutor em patrulhamento é o louco aí. Código o quê? Que é P, que é C, é C, o cara está em estresse total, está ligado a 180. Ali é um negócio desumano a coisa. Então, o uso do código o quê? Existe alguma informação, capitão Cabral, de o número de policiais que estão internados na ala psiquiátrica do Hospital do Barro Branco? Vocês têm alguma informação? No momento eu não tenho, mas acho que o pai tem com essa, a gente poderia conseguir, né, pai? Com essa. Mas parece-me que não é sigiloso. não, isso é um ofício de um deputado, de um deputado, né, pedindo, e provavelmente não vão negar, porque seria um absurdo negar. Mas é estressante a coisa, né, o nome é não, é, por exemplo, tem coisa, eu trabalhei, por exemplo, em Guarulho, quando eu saí de Marília, fui para Guarulho, fui assumir, eu trabalhava de Guarulho, a cidade de Guarulho, de Arujá, Santa Isabel, até Francisco Morato, final de semana, estava nessa, o que a gente vê, via policiais, maluco, maluco, sem que, ofensa, né, com problema psicológico sério, eu fui chamar de Guarulho a Francisco Morato, cheguei lá, à noite, duas da madrugada, cheguei lá, a esposa do soldado, meu senhor, pelo amor de Deus, meu marido vai me matar e meus filhos, a mulher grávida, queria ir para a Cruz Azul, estava já em trabalho de pátio, aí eu peguei lá, peguei o nenenzinho dela e o marido dela, chamava-se Amâncio, aí descemos o morro, subimos para o outro morro para poder entrar na viatura, aí quando chegamos, próximo à viatura, tinha a luz da lua e a luz elétrica, então tinha duas sombras, uma para cá e outra atrás, ele olhava assim e vinha aquela sombra, sacou do revólver, ele estava atrás de mim, disparou seis tiros na sombra, aí falou o nome de um cara que ele tinha preso, tinha cortado o dedo dele, microfone, tinha cortado o dedo dele e estava perseguindo ele, aí a esposa, seu tenente, meu marido está louco, aí eu levei, levei para o, eu entrei a mulher lá na Cruz Azul, trouxe o neném para a casa da irmã dela e Francisco Morato e levei ele para o H&M, ficou internado como na clínica psiquiátrica. Totalmente, depois, qual foi a razão? Aí eu, a sindicância, um determinado, eu fui que fiz a sindicância, ouvi o rapaz e a família, ele era matador, Francisco Morato, lá tem muito, lá havia a cidade do dormitório, as moças saem do serviço, até o dia do pagamento, e são roubadas e estupradas, e ali tem dois bairros muito complicados, que é Vassoura 1, Vassoura 2, e passa por duas passagens, três passagens da Ferrovia, são túneis, não sei, e não iluminados. E o número de estupro, roubo e estupro era violento lá, e eu fui lá tentar resolver os problemas, e a constatação é que esse soldado foi encarregado pelo comandante para dar um jeito nos estupradores, e ele começou a matar o estuprador, inclusive a imprensa foi comunicada, ninguém sabia que ele matava o estuprador e empalava os caras, outro, mas se é morto e empalado, outro, aquilo lá, até que quando aconteceu isso, eu o levei e fiz a sindicância, aí constatei que o matador era ele, ele mesmo confirmou que ele fazia isso porque tinha ordem superior, aí ele ficou imprestável, ele não apareceu mais, separou a mulher, então acabou o seu homem, eu não tive mais também notícia, mas a única coisa que eu soube é que ele não voltou mais para a ativa. Meu nome é João Xavier Fernandes, eu quero procurar ser bem sucinto, até porque eu não sou palestrante, eu só queria fazer uma colocação, eu quero dizer que eu me sinto honrado de sentar nessa mesa, ao lado da companheira Rosa Cardoso, o companheiro Adriano, o companheiro Cabral, que é meu companheiro de discussão de segurança pública há mais de 20 anos, junto com o Tenente Paz, e a minha colocação, eu queria fazê-la também quando o Ovidio estava falando, porque o Ovidio, ele disse que é ligado ao MST. E eu queria falar um resuminho da minha biografia, eu, quando eu tinha 20 anos de idade, sou natural do município de Santana, Bahia, Centro-Oeste do Estado, e eu não conhecia um automóvel, nunca tinha visto um ônibus. Televisão, jornal, eu vim ver aqui em São Paulo, em 1965, uma cidade completamente isolada. Então, mas eu não vou estender falando da minha vida. Aqui, eu comecei trabalhando de servente, pedreiro, ajudante de oficina, e por um acaso, eu, que já tinha o magro no ginásio, daquela época, do meu sertão, sem opção para continuar estudo, fui parar na escola de polícia, onde lá eles propagavam a violência, nem todos os professores, mas alguns, principalmente os do instinto de óptimo. E lá, eu fui começar a formar uma consciência ideológica. e fui investigador por 40 dias, fiz estágio no DOPS, vi aqueles estudantes presos lá, que para mim foi um horror, e quando eu era apresentado nos órgãos para o estágio, a primeira coisa que eles me levavam era para ver as pessoas penduradas, lá no pau de arara. E aí, eu que havia feito três concursos, que sempre foi tratado como escravo, porque sempre foi, muita sobrecarga, até hoje, e ninguém quer ser escrivão, mas eu fui compelido a optar por essa carreira. Hoje, eu sou presidente do Sindicato dos Escrivões de Polícia e, a duras penas, fiz a Faculdade de Direito da PUC. Mas, eu sou daquelas pessoas indignadas com o latifúndio. Eu acho, companheiro Adriano, como presidente dessa audiência pública sobre a Comissão da Verdade, eu acho que a Comissão da Verdade, ela extrapola, não só as questões das pessoas envolvidas com a luta política. É a Comissão da Verdade, eu acho que ela tem que apurar também a questão da grilagem de terras. E o que me chamou a atenção, e eu tenho muito depoimento interessante a fazer, porque eu conheço bem o sertão, que foi devastado, e eu tenho certeza que toda essa devastação lá do meu sertão não foi adquirida legalmente através do processo de compra, em vez de sim, de grilagem de terras. E eu já me aproximei do companheiro Ouvido, que tem problema lá no assentamento dele. O Adriano deve conhecer o Lafayette, que foi advogado da CUT por mais de 15 anos, ele é um especialista nessa questão. Eu já me cumprimenti com ele apresentá-lo ao doutor Lafayette para defendê-lo, porque ele está sendo perseguido lá no assentamento dele. E com relação à palavra do companheiro Cabral, quando ele disse que até hoje é perseguido pelo P2, e eu estou convicto de que nós convivemos aí num Estado democrático de direita e não de direito, é uma democracia incipiente, e vários companheiros aqui já disseram que sonham com uma democracia plena, corroborando o meu pensamento. E aí, companheiro Cabral, nós temos, quero que você, fico feliz quando eu olho e vejo com muita saúde o companheiro Paz, para a gente continuar nessa luta, porque, companheiro Adriano, nós vivemos num Estado militarizado. Dizer que nós convivemos num... É o poder militar que está prevalecendo. A polícia, por exemplo, civil no Estado de São Paulo, virou uma sucata. com a sua devida vênia, quando eu o assumi como escrivão, a minha primeira delegacia foi a de Cidade Ademar, quadragestos do terceiro DP. Eu me lembro, sei de quais salteados, o nome de todos os escrivões, dos delegados, sei a quantidade de todos eles, 12, no mínimo, escrivões. Hoje tem três, quer dizer, houve um retrocesso violento, delegacias fechadas. e o desaparecimento não se restringiu apenas aos lutadores de esquerda, não. Coitado, sem documento, naquela época existia a famosa sindicância por vai de Aixo, o cara era pego na rua com a carteira branca, ele era detido, ele levava para a delegacia, o pai sabe muito bem disso, deve ter feito muitas detenções, levado para a delegacia, para fazer averiguações, e esses coitadinhos também pendurados no pau de arara. E muitos deles saíram de lá mortos, mortos, como eles chamam na gíria, como presuntos. Então, eu queria só fazer essa colocação, e porque eu aqui, eu me sinto assim, muito animado, encorajado, porque aqui tem ícones da revolução, democrata. então, é isso, porque eu não me conformo com uma polícia que temos, que não tem compromisso com a defesa da cidadania das pessoas. Uma polícia que executa, que mata, que tem o poder sobre a vida das pessoas, que ganha do cidadão para o seu salário, né, e pratica essas barbaridades. Então, eu queria a minha pergunta, permita tratá-lo de comandante, professor, né, Cabral. Eu queria perguntar, e a nossa luta em prol da segurança pública parou? E aquele núcleo, como vai ficar? Eu queria estender essa matéria, porque eu sei que é um prato cheio para você, que você vai adorar responder essa minha pergunta, e o Paes também, se puder dar uma força também. porque esse núcleo foi desarticulado, tá? Então, é só isso. Obrigado pela atenção do vosso. Antes de responder a pergunta do meu companheiro de luta, Xavier, o escrivão Xavier, eu queria, quando o Júlio falou sobre P2, e que até hoje nos vigia, há uns dois anos atrás, nós mudamos o estatuto da Associação dos Oficiais Militares do Estado, lá na Tabatinguera, que lá só o oficial de major para cima podia ser candidato. Uma luta do Paes, com o apoio de um coronel amigo nosso, nós mudamos o estatuto e qualquer oficial pode ser candidato. E lançamos o Paes candidato. Mas foi uma pressão violenta. Nós soltamos a nossa chapa com a fotografia dos nossos companheiros de diretoria e conselho. E depois apareceu uma foto deformada de nós intitulada Os Comunistas Terroristas. Foi difundido para todo o Estado de São Paulo, todas as seccionais. Então, nós, além de sermos vigiados, nós somos caluniados pelo resquício da ditadura de elementos que ainda dirige a corporação. E lembrando-se que toda a legislação hoje que norteia a polícia militar foi feita durante a ditadura. O nosso governo Lula e Dilma não mexeu uma vírgula. Está lá e pensem bem, quando surgem esses black blocs, etc., que hoje todo mundo sabe que nasceu na Europa, Itália, e atuava na Itália, na França, pessoal fascista, não tenho dúvida, esse pessoal é remanescente desse negócio, não tenho dúvida. E esse pessoal que arrebentaram o Pitoli, o Ovidio, o companheiro, Pedro Lobo, Pedro Lobo, esse pessoal não estão, aqueles que não estão com derrame, estão aleijados, mas estão vivos ainda, eles estão em posto-chave da administração. Nós estamos elecando, eu e o Paz, para ditar e encaminhar algumas pessoas que estão no governo petista, do nosso petista. Nós vamos, temos um carro já quase saindo, lá no... até o pessoal, eu chamo o colega nosso lá, eu chamo ele de petista Tucaninho, né? E nós temos condições de levantar isso aí. Nós sabemos, várias pessoas, com essa lista que a comissão está difundindo, gente, eu chequei esses dias, dois coronéis, está nessa lista aí que o distribuiu um cara que foi torturador do DOICOD, que eu não sabia. Mas depois vou trazer por escrito, né? E um outro, que foi meu chefe do segundo batalhão do DOICOD, mas infelizmente morreu esses dias. O outro não, o outro está em ponto-chave do governo do Estado. E nós já sabemos que tem alguns do nosso governo, o PT, né? E o nosso PT tem que fazer um, repensar também as coisas, porque do jeito que está, né? Nós temos que revolucionar, assumimos o governo para mudar e algumas coisas não estão mudando. Tudo bem. Estou à disposição para aventar o Perguntas, não, eu agradeço. Eu agradeço e vamos para a última mesa da gente.